Olá, bem-vindo à próxima aula do curso Leitura Acelerada. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre a técnica que me fez ler um livro em um dia. E melhor ainda, porque eu li o livro do Harry Potter, eu li o primeiro, o segundo e o terceiro em três dias. Eu li no sábado o Pedro Filosofal, no domingo aquele... como é que era o nome? O Prisioneiro de Azcabança, se não me engano. E o terceiro foi a... eu não vou me lembrar agora. Beleza, eu li os três livros do Harry Potter em três dias. Ou seja, é uma... é uma... é uma... é uma... isso tudo aqui graças a uma técnica, que é a que eu vou explicar nessa aula. Essa técnica aqui vai fazer com que você leia mais rápido, com mais compreensão do que você está lendo, e ainda por cima vai te fazer ler grandes quantidades de informação em pouco tempo. Ou seja, quanto mais tempo você estudar, mais você vai conseguir entender e consumir sobre aquele livro. E vamos direto para ela. Qual é a técnica? A técnica da leitura sem pausas funciona mais ou menos da seguinte forma. é... você... você sabe... não tem quando você está lendo, está lendo um conteúdo, aqui a representação aqui de uma folha de um livro, e aqui está o conteúdo mais ou menos. Está lá, blá blá blá, você está lendo ele, e aí de repente, você... o seu olho faz assim quando você está lendo, não é verdade? Você vai da esquerda para a direita, nessa direção, mas aí de repente, por algum motivo, você para aqui e fala assim, pô, não entendi o que está passando aqui, deixa eu voltar para mim ler de novo. Aí você lê a mesma linha novamente, porque você não entendeu o que estava no final da linha. Ok? Isso acontece. Acontece em maiores escalas, por exemplo, você acabou de ler o parágrafo, e aí você não entendeu o ponto desse parágrafo, do que ele está falando, do que esse parágrafo estava falando mesmo, aí você volta aqui no início e lê novamente. Isso pode acontecer na folha inteira também, você volta nela e lê ela toda de novo, porque você viajou na maionese na leitura, você leu no automático, não prestou atenção, e aí teve que voltar tudo, e isso não pode acontecer. E essa técnica da leitura sem pausas vai te dar as ferramentas mentais necessárias para que você leia mais, com mais retenção, mais interpretação e mais velocidade. Só para você ter uma ideia, essa técnica, a maioria das técnicas que a gente vai falar a partir dessa aula, vai ser para melhorar o fluxo, o fluxo da leitura. Porque o método, eu já falei o método, você vai pegar o seu livro, vai ouvir a voz do autor, e como se fosse num audiobook, enquanto você lê, você vai pensar na voz do autor. E aí a sua sub-vocalização vai fazer todo o trabalho. Que é o quê? Que é você imaginar que você está lendo, como se você estivesse ouvindo o audiobook. E isso vai fazer com que você leia, tipo, 400 palavras por minuto, 500 palavras por minuto, simplesmente porque você vai estar lendo, mas só que na verdade você vai estar focando na sub-vocalização da voz do autor na sua cabeça. E aí essas ferramentas de fluxo aqui vão ser as ferramentas que permitirão que você faça esse processo, essa técnica que eu acabei de falar, mas de uma forma a melhorar a sua interpretação. Ou seja, que você entenda o que você está lendo, não é só ler, não adianta nada você ler 10 livros por dia se você não entender o que você está lendo, então é uma perda de tempo. E a segunda é a velocidade, para que você leia, no mínimo, um livro por semana. E aí se você for que nem eu e gostar tanto de ler assim, você vai ler muito mais do que isso. Ok? E são esse mais ou menos a introdução dessa nossa parte aqui. Você vai aprender, a partir da próxima aula, os tópicos necessários para que você use a leitura sem pausas. Ok? Deixa eu só adiantar para você quais são esses tópicos, para que você não fique ansioso, não é verdade? Que vai ser a formação de hábitos, formação de hábitos, vou botar aqui só um acrônimo aqui, formação de hábitos e o guia visual, que é o chamado metaguiding, lá pelos Estados Unidos. Ok? Formação de hábitos e o guia visual. São as duas ferramentas, são os dois tópicos da leitura sem pausas, que vão permitir que você leia até um livro por dia. Por que eu digo até? Porque foi o máximo que eu fui até hoje, não fui mais do que isso, não. Então, se você for mais do que isso, você pode ir lá no grupo e comentar, olha só, utilizei a leitura sem pausas, e li dois livros no dia. Aí você vai lá e compartilha isso aí com o pessoal lá do grupo. Teve qualquer dúvida aqui? Aqui eu não aprofundei sobre os tópicos específicos, mas na próxima aula com certeza vou me aprofundar. Então, até a próxima aula, dúvidas no grupo secreto no Facebook, ou no privado no WhatsApp. Até a próxima aula.